Estamos ao vivo, boa noite senhoras e senhores Vamos começar a enviar aqui os directs Buenas noches Deixa eu já começar enviando para o cara Oi para quem vai chegando aí Vai mandando para os colegas para a gente poder começar o nosso papo Hoje nós temos a nossa live com o queridíssimo Fernando Zimmerman É muita honra Nossa a gente está O Fernando é super gente boa A gente está muito feliz com essa live Aproveitem essa live para tirar as dúvidas de vocês Sim gente O Fernando é super aberto, um baita de um professor Assim como nós também somos super abertos Sempre que vocês quiserem tirar dúvidas O pessoal que está acostumado O pessoal mais aventureiro que manda as coisas no direct Pode mandar A gente vai respondendo conforme consegue Sim, participem Não se acanhem Oi Esther, tudo bem? Oi Júlia Oi Elisandro Quem já está chegando aí Já estamos mandando aqui para o pessoal Oi Fê O Fê entrou? O Fê já entrou O Fê já entrou Ô coisa boa Bora pra cima? Bora pra cima Então tá bom Olha, já tem uma solicitação Que fã desse cara É, nossa É Meu herói Estamos aguardando Está chegando Está chegando E aí Como você está, querido? Estou bem Como é que vocês estão? Gabi, Rafa Prazer estar aqui com vocês Estamos melhores agora A gente já cumpriu Porque aqui resolveu fazer o maior frioção É Olha só É É, agora minha caixão É quantos graus aí agora? Ah, não Fiozão não, né Exagerei, né Acho que a gente ficou uns 17, 16 graus É Estava Foi perto de uns 14 Você está mais aí, né Aí deve estar mais, né Talvez É Mas Agora nesse momento está Nesse momento está 19 É É Aqui de noite está fazendo um frio bacana Ó Aqui Ela não apareceu Cara, eu estava com saudade de te ver assim na câmera Já faz o que? Mais de um mês, né Na nossa última aula Poxa Faz? Meu Deus do céu Passou tanta coisa Passou tanta coisa que Sei lá É Às vezes A percepção de tempo está um pouquinho doida assim Nos últimos tempos, na verdade Então parece que faz um ano Mas também parece que foi ontem É Não é? Está muito louco essa coisa Depois do Toda essa loucura de 2020 A gente está ouvindo a Rafa gritando com a minha cachorra aqui Coisa linda Puro glamour ao vivo Gente Eu já falei O que a gente faz de melhor O que a gente faz de melhor É passar vergonha ao vivo aqui, né Eu estou mandando aqui Estou aproveitando Para mandar também para algumas pessoas aqui, né Ah Você é um primor, né Gente A gente tem duas Eagles Então Quando elas começam Nossa Não para mais, né Gente Muito legal Deixa eu falar para vocês Quem não conseguiu mandar pergunta Usa a caixinha aqui embaixo De perguntas Porque Às vezes Durante a live A gente se perde nos comentários Está falando de outra coisa Acaba esquecendo Então No ponto de interrogação Que tem aqui no balãozinho Fica mais fácil da gente depois Dar uma olhada Quem já deixou a pergunta A gente vai fazer Né Olha a Esther falando É por isso que a gente gosta É por causa dos micos Que a gente paga Né Esther É verdade Estamos juntos Então Vamos pedir Para esse lindão E se apresentando Para quem não conhece Né Quem veio de Marte Não conhece Fernando Zimmerman Por favor Se apresente Então gente É Muito prazer Obrigado mais uma vez Aí Gabi Rafa Por me receber aqui No No Instagram de vocês Eu sou Fernando Zimmerman Eu sou cantor profissional Desde 2000 Desde 99 2000 Sou professor de canto Voice coach Fundador do Full Voice Studios Sou especialista em neuroeducação Mestrando em pedagogia vocal E junto com a Luísa A gente também Lidera um time De 20 Licenciados Três Petrópolis São Paulo Duas Duas ou três E agora Duas ou três Unidades licenciadas Agora Agora me falhou Aqui a memória É Enfim Estou ajudando Cantores Principalmente Estou ajudando Cantores A descobrirem mais A respeito das suas vozes A respeito das possibilidades Que Que eles podem ter Através De uma técnica vocal Que funciona E também É Hum E também Ajudo professores de canto A Condensarem aí O conhecimento E Criar uma lógica Na cabeça Para que Fique Um trabalho fluido E lógico Enfim De alguma maneira Tentando trazer Aqui um pouquinho De Descomplicando Um pouquinho A interpretação Dos assuntos Em torno de ciências Da voz E tudo mais Para que a gente Possa Ter uma prática Eficaz Com os nossos alunos Sensacional É tudo isso Que ele falou E muito mais Quando a gente Conhece esse cara De perto Um ser humano Espetacular Para quem estiver Chegando aqui Pelo Insta do Fê Não conhece a gente Eu sou o Gabriel Eu sou a Rafa Eu sou fonodiólogo E cantor E professor de canto Eu sou cantora E professora de canto Não sou fonodióloga não Mas eu tenho Um fonodiólogo Só para mim É Bom Bora lá Como o Fer fala Bora para cima Vamos começar Esse negócio aí Como que a gente Vai começar Amor O Fer Você Fala aí para a galera Sua experiência Como cantor Você falou Ele começou a cantar Nos anos 2000 Aí 99 2000 Olha Eu vou te fazer Uma piada Tirar sapo Porque eu era criança Nessa época ainda Que sacanagem Eu não era Eu vou Eu vou então Dar mais munição Para piada Porque na verdade Começar a cantar Mesmo Eu comecei A cantar Em 1900 É 1993 94 93 Eu acho que foi 23 anos Né Rafaela Caraca Eu comecei a cantar Em 1993 Oi Mas aí você era Bem novinho Né Tipo adolescente Assim Eu tinha 11 anos de idade É É então Era bem Que é criança Em janeiro Sim Sim Depois você me passa A marca do formol Que você usa É então Você sabe É Eu vou Pois é O pessoal fala Né Mas eu vou Compartilhar Um segredo Com vocês A barba É estratégia De marketing Gente Eu tô ligado Porque se eu tiro A barba Eu fico com uma cara Que não passa Credibilidade Pra ninguém Eu sei como é isso Eu tenho um pouquinho De cara de moleque Assim Mas as rugas Tão aparecendo Também Gente Aqui ó Viu A idade Chega pra geral É isso aí Mas né Tá 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 legal Tá Poxa vida Agradeço Agradeço Ô Pê Você Quando você começou A cantar Assim Foi em bandas E tal A não ser quando você tava Com 11 anos Você já começou Nas bandas No rock'n'roll Como que foi Não Então Eu Quando eu comecei Eu comecei na igreja Eu comecei na igreja Na igreja católica Eu na minha No ensaio Pra minha missa Eu fui coroinha E no ensaio Pra Missa de renovação De batismo É que A moça lá Ela Ela me chamou Pra cantar lá na frente No altar Porque eu ficava cantando E ela disse que eu tava Cantando mais alto Que todas as outras crianças Então Eu não duvidei Porque eu venho De uma família Que fala muito alto A minha esposa Assim O meu O meu Tom de fala Normal Já é bem Tipo Agressivo Pra alguns ouvidos Mais sensíveis Já é do belo Às vezes eu vou É Às vezes eu vou Conversar com a Lu E ela se assusta De eu dar um oi Assim Sabe Tipo Porque Enfim Mas É o negócio Da família Sabe Minha família Sempre falou alto Aí eu fui cantando alto Também Aí eu não conseguia Me ouvir muito bem Aí eu E aí eu berrava E aí a moça me convidou E eu achava Meu Deus do céu Não é assim Eu tô ferrado aqui Eu jurava na minha cabeça Que ela queria me expor Ao ridículo Na frente das outras crianças Ah é? E É Só que aí eu fui lá E cantei E depois que eu cantei Ela disse assim Ah então beleza Então tu vai se apresentar Na missa de renovação De batismo Se apresentar Vai cantar aqui na frente No altar Na missa de renovação De batismo Assim caramba meu Como assim A dona Claudete Bom Inclusive Ela é uma senhorinha Uma senhorinha Ela canta no coral Santa Cecília Pra onde eu fui depois Coral lá da cidade de Gaspar É E gente assim Missa de renovação De batismo Cidade do interior Em 1993 94 Por aí Era coisa Assim gente Era Era o evento da cidade Assim Tinha Era o evento Gente né É Eu comecei já Já cantando Pra grandes plateias Muito bom Muito bom Muito bom E depois você foi Você seguiu E foi pras bandas Aí Então Aí aconteceu Foi o seguinte Aí aconteceu Que quando eu vim pra Aí eu fui Em 1995 Eu vim pra É Eu vim pra Florianópolis E nessa época Na verdade Eu já tinha parado De cantar Por causa da minha Muda vocal Porque A minha voz Mudou bastante Eu entrei no naipe De contralto Mas assim que eu comecei A soltar um pouquinho Mais a voz Me jogaram pro naipe De soprano Que eu era criança Tinha uma voz clara Ainda E aí E aí Depois quando começou A mudar a minha voz Aí me jogaram Pro baixo Me jogaram Pro barito Me jogaram Pro tenor E nada dava certo Aí eu me frustrei Aí eu me frustrei E vazei do coral Aí eu vazei Isso acontece bastante É Eu saí Saí Eu me senti Meio desesperançoso Assim sabe De Mas aí Vindo pra Florianópolis Aí eu comecei A me envolver Com uma galerinha Tipo a música Sempre foi um chamado Na verdade Sempre foi uma coisa Que chamou Meio louco assim Porque eu Na adolescência Eu imaginei Que eu fosse ser atleta Eu joguei Campeonato estadual De vôlei Fui campeão Vice-campeão Estadual de vôlei É tipo Então eu Eu jurava Que eu ia ser atleta Mas a música Sempre foi um negócio Que ficou assim Meio que do lado Sabe Então ali Nos idos dos meus 15, 16 anos Eu comecei a andar Com uma galerinha De bandas Na verdade Antes disso Comecei a me envolver Com uma rapaziada Que tocava em bandas Até que lá Pelos 15, 16 anos Eu comecei a receber Uns convites Para assistir Alguns ensaios E nessa de assistir Ensaios No intervalo Na época Eu imitava Os cantores Ah, entendi Que legal Então eu fazia Um monte de coisa Mas eu não cantava Não dava para dizer Que eu cantava bem Eu só conseguia Tipo fazer a voz Ficar parecida Com alguns cantores Assim, sabe Aí me chamavam Para no intervalo Quando o vocalista Tipo ia no banheiro E alguém Aí, ah, pô Inclusive o meu apelido De colégio Era Era feliz É só feliz Canta aí Um som aí Aí eu ia lá Pegava o microfone E cantava Um pouco Aí tipo Foi assim Até que Até que pintou um convite Para entrar numa banda E a primeira banda Que eu entrei Na verdade Não foi uma banda De rock Foi uma banda de baile Foi uma banda Que toca de tudo Olha que desafio Mas aí depois Começou a vir A paixão pelo rock Até pela influência Do meu pai Que sempre escutou Muito rock and roll Em casa Claro, rock and roll dele Eu fui para algumas Outras coisas depois Mas Então acabei sentindo Um chamado bem grande Do rock E até porque o rock Também sempre representou Bastante Bastante um pouco Da energia Que eu tenho também Sabe E E aí eu comecei A me envolver Com banda de rock E aí veio um amigo meu Isso a gente tinha Sei lá Uns E agora 20 anos Talvez 20, 21 Alguma coisa assim Do gênero Aí ele assim Ah bicho Vamos pegar E vamos montar Uma banda Para tocar só Queen Guns N' Roses Bon Jovi Só coisa assim E quem disse Que eu conseguia Cantar aquelas Coisas sem Ficar rouco No ensaio Ah E chegou No No x da questão Uma hora A gritaria Pega E aí eu comecei A tentar cantar Você viu Falaram aí Que você fala Duas línguas Português E grito E grito A galera É terrível Dá para fazer Um mashup Dá para fazer Um grito Em português Grito Em inglês Uma coisa que eu acho Muito legal Quando você conta Essa história É isso De que você fala Que você forçava Uma voz para cantar Ver o Fer cantando Nessas alturas É super legal Ah Como é que eu vou poder dizer Assim Ah Teve uma aula de canto Que eu fui fazer Que Depois o cara Assim Ele começou Ó Kelly Oi Kelly Tudo bem querida Como é que está É Então aí ele Era uma aula em grupo E aí eu levava as coisas para ele Ele não sabia Mas dava um baile Não me respondia E deixava a coisa meio vaga Ele também não dizia Que ele não sabia Ele explicava uma coisa Que Na verdade Não fazia muito sentido Sabe Aí eu fui fazer aula Com uma outra moça Também Que assim Ela tinha Bastante boa vontade Assim na verdade De me ensinar Sabe Mas Eu acho que faltavam Ferramentas Hoje Hoje olhando para trás Eu sinto que eu não Só que curioso Naquela época Assim ó Naquela época Eu não Eu não tinha essa interpretação Sabe Do tipo Ah Faltavam ferramentas Para ela conseguir O que eu queria É Na época Eu só me Eu só me desmotivei Com a aula Tipo E sair da aula Entendeu Tipo Ah Eu não tinha entendimento Assim sabe Do que era Uma boa aula de canto E tudo mais E tal Então eu sentia ali Uma Uma vontade De De me ensinar E de me passar as coisas E tudo mais Ela cantava legal Mas Mas eu não sei Não evoluía muito Assim ali Até Que bicho Até que Até que Até que eu Precisei Dar um jeito Porque eu Comecei a cantar Um repertório Que era Muito além Daquilo que Que eu conseguia Fazer na época Aí foi onde eu fui Procurar aula de canto Com alguns professores Um pouquinho mais Referência Ou perto das referências E aí fui Aí fui fazer aula de canto Enfim Aí achei um professor Zão Assim que eu digo Que foi o meu Meu primeiro grande Meu primeiro grande Mestre da voz Né É Eu tive Duas pessoas Assim que foram Meio que estopim Assim Pra entender Que opa Peraí Tem Tem uma coisa Diferente aqui E eu nunca me esqueço Do nome da senhora Que é Terezinha Simas Aguiar O nome dela Era uma senhorinha Uma senhorinha mesmo E ela tava parando De dar aula de canto Então ela me deu uma Eu já tinha procurado Ela uma vez Mas aí Eu não tinha grana Pra pagar a aula dela E aí Eu liguei pra ela de novo Pô A senhora ainda Dá aula de canto Ela disse Pô Eu tô parando Assim Aí ela Mas eu lembro Que tu me ligou E aí ela veio Me deu Aí ela me deu aula Né E ela disse Mas eu tô parando Então eu só vou te dar uma aula Depois eu vou te encaminhar Pra um outro professor Depois de conhecer tua voz Aí foi onde ela me encaminhou Pra esse meu professor Que também chama Fernando Também inclusive Né E aí ali Eu comecei a me desenvolver E ele meio que despertou Assim Pô Peraí Eu consigo fazer muita coisa Na minha voz E aí ele eu fui Fui indo Fui indo Fui indo atrás E cada vez mais E aí eu entendi Pô Peraí Então Tem mais coisa Pra se estudar aqui Aí eu fui atrás Aí eu fui pesquisar Aí eu fui Entender um pouquinho mais Do 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 que era Técnica vocal Fazer aula com outros professores Fazer masterclass Vinha professor de fora Ele mandava Eu ia Entende? Então eu tava em todas Eu não perdia uma Assim Essa é real Uma curiosidade Assim né Tipo Bem grande né Que você tinha É Ali meio que despertou Assim Uma vontade De pesquisar Mais De entender Um pouquinho mais A respeito do Ah do que que tava acontecendo Né Que eu conseguia fazer E de vez em quando Conseguia De vez em quando não E tudo mais Aí também Depois Enfim Aí a gente vai amadurecendo As demandas também vão Vão mudando um pouco E aí eu fui Até Até entrar Numas Aí eu encontrei Um outro figura Que também foi Foi um Também um divisor De águas Assim na minha vida É Tem vários Tá Tem vários Eu não quero ser injusto Com ninguém Mas eu tô falando Daqueles que de alguma Maneira mudaram A rota da minha vida Definitivamente Que é aquela coisa né Tipo Tu tá vindo nessa direção Alguém pega e te muda Um pouquinho pra cá Ah meu No final das contas Tu tá bem longe Daquilo que tu ia tá aqui né Tipo Porque mudou Um pouquinho o ângulo E um desses caras Que mudou muito o ângulo Assim da minha vida Foi um cara chamado Rony Kneblevski Que é um professorzaço Ele era Ele era certificado Em speech level singing Na época Ah legal É E ele E aí eu descobri Que o Rony Tava vindo pra Joinville É Pra Pra dar aula No 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 festival de dança De Joinville E aí E aí eu falei com ele Eu falei assim ó Tem eu e tem alguns amigos aqui De Floripa Que se a gente juntar Me fala quanto que tu cobra Pra vir aqui Tipo Passar um dia com a gente Dando aula E papeando com a gente Sobre técnica vocal Aí ele botou o preço dele A gente pegou Tá Mais a passagem E mais o Rango aqui É tudo por nossa conta Vem A gente pagou As paradas Ele veio Ficou trocando altas ideias Com a gente Mas assim Altas ideias E aí ele pegou E falou assim Cara Tu precisa fazer o speech A hora que ele falou aquilo Tipo Eu vi quanto é que eu tinha De limite no banco Assim Saca E aí eu fui A gente sabe A gente sabe como é A gente sabe como é Mas ô cara Esse negócio Dessa viradinha Comigo foi também Com o speech level singing É muito difícil Quando a gente tá ali Batendo numa parede Ali Querendo evoluir E nessa busca Que você tá E aí você Esbarra no speech level singing E começa A abrir possibilidades É muito difícil De você não querer mais E não Então É muito interessante Porque o nosso Divisor de águas Também foi esse Foi quando a gente Subbarrou no speech level singing Lógico que depois A gente estuda Várias outras coisas Mas até mesmo Pra esse tipo de repertório Que você canta Essa base de conhecimento Né Pro rock Pra esses repertórios Que demandam muito É Precisa Né Esses mecanismos aí Que a gente Tem que resolver Da voz Né E que Essa Acho que você já falou Isso numa aula Uma vez Que os americanos Sistematizam isso Muito bem Né Sim Sim Eles não são os únicos Né Tem Hoje em dia Hoje em dia Tem uma outra Escola Bem Bem proeminente E com uma galera Assim Super Competente E responsável Que é a galera Do Complete Vocal Technique Né No CVT Lá da Lá da Dinamarca Dinamarca Então eles tem também Um trabalho Tem o Steel Voice Enfim Tem uma série de metodologias Acabou que pra mim A metodologia Que meio que É Definiu as bases Da técnica Da 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 técnica vocal Como cantor Foi o speech Né Ali eu entendi Opa Peraí Aqui eu realmente É Eu consigo fazer Desse jeito Enfim E aí foi uma coisa Que opa E aquilo Lógico Subiu uma bandeira Assim pra mim De pensar Opa Então peraí Então Então tem maneiras Então tem maneiras De aprender O canto Que são São diferentes Mas são complementares São legais Tem maneiras diferentes De ensinar Os americanos Também eles tem Um pensamento Sistematizado Um pensamento Metodológico Que particularmente Me apetece bastante Porque Não sei A coisa é muito Bem organizada Sabe E outra coisa Também Hoje vivendo Um pouquinho mais Até do ponto de vista Acadêmico Haja vista Eu estar fazendo mestrado Em pedagogia vocal É A rapaziada Tem um pensamento Assim Muito bem estruturado Sabe E que hoje Como professor de canto Eu vejo que Cara Isso é o diferencial De professores de canto Que vão conseguir Dar um impacto Legal aí Para os seus alunos É Tem um pensamento Bem estruturado Sabe Entende das coisas Mas consegue estruturar Isso para trazer Para uma prática legal E de certa forma Isso acabou me beneficiando Muito como cantor Porque Então entender Os mecanismos Por trás Eu não estou dizendo aqui Para os cantores Que todo mundo deve Entender Ipsis literis Todos os detalhes Da fisiologia vocal Não O cantor não precisa Saber de todos os detalhes Assim Para conseguir fazer as coisas Sabe Mas Entender Algumas coisas Sobre o funcionamento E também Sobre os limites Da nossa emissão Nos ajuda muito E inclusive Nos ajuda Para cantar Rock and roll Porque rock and roll Já é alguma coisa Que está totalmente Fora do limite De muita gente Sabe Está fora Então eu até Estava cantando Um som aqui Que nem é rock Mas que faz uso De distorção Eu estava ensaiando Na verdade Opa Mostra aí Para a gente E aí eu estava Ensaiando Aqui Letra Isso aqui É engraçado Porque eu nem imaginava Que eu conseguiria fazer isso Mas aí eu consigo entender Como que eu consigo Ajustar as coisas Aqui dentro Para dar os efeitos Então tem essa música Que faz uso De uma distorção Que eu Quase Assim Eu uso Mas é pouco Então eu estou Firmando ela Mas eu consigo entender Pô, beleza Eu consigo ficar aqui Por mais que Sabe Então Não tem 100% ainda É, mas Já deu para sacar Beleza Aqui dá para ficar Então O entendimento Dessa Das coisas Por trás Me ajuda a entender Sacou A música faz Pull me on the ground Don't Don't know Now if you notice Sometimes I close my eyes And dream of somewhere else Anywhere away from here Anywhere away from here Anywhere away from here É isso aí Nossa Que difícil sair desse lugar Para ir para esse outro lugar É diferente É Então E é legal Porque Pô, beleza Eu vou entendendo Então Então dá para eu ajustar Desse jeito Dá para fazer assim Então legal Massa Um para cima Na verdade É esse domínio Eu percebo Quanto esse domínio De você conseguir Sair dessa sonoridade Dessa agressividade E ir para esse lugarzinho Com essa destreza Com essa destreza Que você foi Então tem as consequências Que é uma coisa muito importante Para quem canta rock Assim Sabe E hoje em dia A gente tem muito mais Pessoas preparadas Para ensinar rock Para entender o funcionamento Da voz E para conduzir alunos Que cantam rock and roll E tudo mais Então assim Não se dê ao luxo De não estudar Com um desses profissionais Porque A grande verdade É que Assim Quando a gente está Cantando rock Tem uma Tem uma tendência Bastante grande Pela própria natureza Da estética Do som Tem uma tendência Bastante grande De a gente acabar De alguma forma Trazendo um comportamento Hiperfuncional Que a gente chama Um comportamento Hiperfuncional Então Dá uma travada na garganta Muita pressão respiratória Muita pressão subglótica E obviamente Os cantores Conseguem chegar No resultado estético desejado Que é a voz distorcida Mas acabam Ao longo do tempo Né Gabi A gente estava falando Sobre aquela coisa Da flexibilidade Eles acabam Ao longo do tempo Sacrificando a flexibilidade E isso À medida que a gente vai Cantando À medida que a gente vai Passando o tempo Essa perda da flexibilidade Ela se converte Em debilidades vocais Que podem se desenrolar Em coisas sérias Incluindo patologias vocais Como foi o meu caso No passado E pode chegar ao ponto De perder Esse resultado estético Que está conseguindo Né Por não ter dominado Um ajuste Que se sustente Ao longo do tempo Né Não é só A gente fala muito De ajuste hoje em dia Ainda mais eu Que vim da fono Mas é também Você condicionar A sua voz Para ela Fazer aquilo Na hora que você manda E parar de fazer aquilo Na hora que você manda Né Não é só você Achei o lugar Que a gente estava falando Ai eu achei O lugar Mas eu estou treinando Né Essa Essa habilidade Mas você se machucou Lá atrás Né É Eu me machuquei Eu me machuquei Faz um tempo Já faz um bom tempinho Assim né Na verdade Que Que eu tive Essa patologia Olha só Nós estamos em 2021 Faz 15 anos É Então E outra 15 anos atrás Pelo menos aqui no Brasil Assim As informações Sobre extorsões vocais Eram bem escassas Né Não tinha assim Tanta coisa Né Não tinha Muitos Muitos Escanso Não Não só sobre Até mesmo Essa questão Das técnicas Assim Tipo O speed mesmo A gente Tinha que achar O site Na internet E encomendar O DVD Né Você também Pegou essa época Tinha que ser curioso E pode chegar É Ficar assim Não convertendo Muito dólar Esperar O CD Chegar Né Pra Saudade de converter O dólar Com a cotação Daquela época Na real Meu Senhor Jesus Nem me fala Cara Nem me fala Dólar a 2 reais Faz tempo Que eu não compro Um livro bom De técnica vocal Por causa disso Nossa Gente Só pra vocês Terem Eu fui Eu fui Eu caí Quase caí pra trás Eu fui ver um livro Sobre aprendizado motor No Amazon Que é tipo Uma das bíblias De aprendizado motor O livro digital A versão Kindle Tá A versão Kindle Tá quase 600 reais Senhor Mas ó O The Voice Foundation O evento Da The Voice Foundation Tá 150 Pra estudante Lá Não sei o que 150 dólares Deu quase 1 mil reais Aí eu não fui É Eu tentei pra lá Várias coisas Na verdade Graças a Deus Que a gente Tá nessa época Que existe Full Voice Existe curso Do Full Voice Pra você fazer Existe coisa Pra você pagar Em real Né E ter o mesmo Nível de qualidade Porque Ainda bem Que lá atrás Quando a gente Teve acesso A essas coisas A cotação do dólar Era outra Porque hoje em dia Eu teria Aberto mão Né Gente Pra quem não Não acompanhou Assim A gente nesses tempos O hospital E quem é Do Insta do Feito Aqui Eu e o Gabi Nós fizemos Fizemos parte Da primeira turma Da certificação Expert Em pedagogia vocal E a gente Super indica Fácil Fácil Fala aí Gente Super indica Tem três alunos Nossos São professores De canto Até te mandei Mensagem No Whats Antes Mas Tem uma aluna Minha Um aluno Meu Não sei Mas agora Já são três Três alunos Nossos Um da base Um do TH E um do Paraná Que vão fazer Aí o Workshop De diagnóstico Vocês vão O aulão O aulão De diagnóstico Técnico-vocais Isso Mas a gente Tá sempre indicando Sempre indicando Porque Graças a Deus Tem coisa boa Hoje em dia Aqui Em reais Em reais E outra Né gente Investimento Né galera O melhor investimento Que a gente pode fazer É na gente mesmo Vamos aproveitar E fazer umas perguntinhas Aqui Primeira pergunta Fê É possível treinar E aprender Drive A gente já Meio que Você já Meio que Falou isso Né Sim 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 É possível treinar É possível aprender Sim Com toda certeza É possível Inclusive Aprender sozinho Também Quem Quiser se aventurar Tipo Meu Ninguém vai te amarrar Na cama E dizer Não treine drives Né Ninguém vai fazer isso Mas assim A minha recomendação É É possível treinar É possível aprender Mas procurar Algum profissional Que esteja Capacitado Para te conduzir Nesse caminho Entende Porque Um profissional Que entenda Os limites Desse tipo De emissão Também Porque tem limite É uma coisa importante Da gente entender Também Tem limite Então Se tu puder Ter um acompanhamento Profissional A minha recomendação É Vai E seja feliz O Fê Inclusive Eu acho que já comentei Isso com você Eu quero fazer Um 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 De repertório Para isso Mas por causa Dos alunos E Eu por exemplo Tenho Eu no meu caso Eu tenho Apesar do teu conhecimento técnico E tudo mais Eu tenho medo De fazer sozinha Por ser uma coisa Muito diferente Para mim E pela minha voz Ser muito leve Muito Sabe Eu tenho medo De estar exagerando Muito Então por exemplo Eu Não Não estudaria isso Sozinha De jeito nenhum Eu vou atrás De quem Vou atrás Não sei Pode vir Pode vir Que vai ser massa Eu já imagino Que Deva sair Umas distorções Bem legais Desse instrumento De soprano É De vez em quando O sábado Fica bem Interpreendente Mas também Não controla Ainda É Vamos lá É possível Cantar Bem Mais de um estilo Claro Lógico Lógico Que é Lógico Neto Ser um Vocalista Especialista Pode te levar Bastante longe Nesse estilo Mas eu sei Que Assim Mesmo Mesmo que tu seja Especialista Num determinado estilo Hoje eu até estava Conversando com uma aluna Minha Sobre uma cantora Que ela Na mesma música Ela apresenta Uma série de estéticas Diferentes E faz isso Com extrema maestria Quando a gente Está falando Assim Eu estou cada vez mais Tentando trazer as coisas Para a realidade Do que elas são E o canto É uma O canto Ele é Uma coisa Mágica E única Em vários sentidos E ele é comparável As mais As mais refinadas Expressões Artísticas E também De performances Atléticas Porque a grande Verdade É que a gente Tem por exemplo Pô Se tem uma coisa Que o ser humano Inventou Que é maravilhosa Também São as coisas Que a gente consegue Fazer com o nosso corpo Então Enfim Os esportes As ginásticas Artísticas E olímpicas Meu Isso tudo Mostra na verdade A capacidade Do ser humano De ter Uma ampla gama De movimentos Que podem ser Apreciados Das mais diversas maneiras No canto Não seria diferente Muito pelo contrário No canto É ainda Mais especial Então quando alguém Estiver pensando Assim É possível cantar Diversos estéticos Estilos Eu falo assim Bicho É Mas o teu empenho Para cantar bem Todos esses estilos É tão grande Quanto um atleta De alta performance Que vai Tipo Sei lá Um atleta Um ginasta olímpico Que faz barra Faz aquele cavalo É uma série De movimentos diferentes Cara É uma Assim É uma missão De vida Entendeu Não é só E é cansativo E essa coisa De que é uma missão De vida É real Porque a gente Que está Abraçou essa coisa Do crossover A gente sente A gente não pode Parar de estudar A gente não pode Parar de treinar Se a resistência vocal Diminui O rendimento Cai Né Então tem Tem uma série De desafios Aí Só que é apaixonante Né É apaixonante É Sempre igual os atletas Que falou mesmo Eles vão se superando Cada vez mais E tem que ser isso aí E sempre aprendendo Sempre aprendendo A gente nunca consegue Achar que está pronto E é bom Que a gente não ache Que está E quanto mais E quanto mais E quanto mais Flexível está A nossa técnica Melhor Né É Demais Muito bom É Olha lá Qual o estilo De canto Mais saudável Olha que pergunta Vemenciosa Qual o estilo De canto Mais saudável Aquele bem cantado Aquele bem feito Adoro Não adianta nada Você ficar aí Cantando É Gente Nada contra Mas cantando Bossa Nova Com a garganta Toda travada E a boca Toda travada E cantando Eita aqui Esse sangue Não E assim Cantor Cantor lírico Também tem pólipo Gente A gente só Quem está com pólipo Não fica divulgando É Mas tem até Eu já escudei Vários artigos científicos Sobre a incidência De pólipos E nódulos vocais Em cantores líricos É isso aí Que o Fê falou Porque existe muito Esse mito De que O canto lírico É mais saudável Mas é É isso que o Fê falou É aquele que está bem cantado É E como a Rafa Também falou Como a Rafa Falou aqui Por exemplo Da vossa nova Eu lembro Que teve uma época Que eu comecei A atender cantores Que cantam na noite Violão e voz E por um bom tempo Pelo menos aqui Em Florianópolis O que mais se tinha De cantores Cantando violão e voz Era cantores Que de alguma forma Cantavam MPB Música popular brasileira Né Então Ah Mas poxa MPB não é uma coisa Assim que demanda Tanta extensão Que demanda Tanta Enfim Lógico É contestável Até porque tem muitos artistas Que exploram Uma extensão bem ampla Na MPB também Na verdade Em todos os estilos musicais Mas enfim No senso mais comum Sempre se viu Como um estilo Que talvez Não demandasse Tanto estudo Porque ele é um pouco Mais simples Até talvez Aí é uma opinião minha Um pensamento meu Talvez até por conta Da própria influência De muitos artistas Da música popular brasileira Que são grandes compositores Mas não necessariamente São grandes cantores Ou seja Eles dedicaram bastante A sua vida A arte A música Mas não necessariamente Dedicaram Parte da sua vida Ao estudo vocal Então Ok Só que eu comecei A atender Essa galera E aí eu comecei A perceber Que eles tinham Todos uma mesma característica Que era justamente Cantar meio preso Aí um dia Eu fui assistir Um aluno meu Que cantava Em barzinho E aí eu comecei A perceber O que ele fazia O que que acontecia Como o equipamento De som Assim Melhorou muito Nos últimos dez anos Melhorou demais Nos últimos quinze Então Nossa Nem se fala Mas Equipamento de som Nem sempre foi Uma coisa assim Muito boa Em muitos lugares Ainda não é tão boa De maneira tal Às vezes que o controle Ali Tecnológico Do som Não é tão aprimorado Então o que que o cantor Fazia pra não atrapalhar O casal Que tá jantando Naquela mesa O casal que tá conversando Tomando um vinhozinho Naquela outra mesa Ele cantava mais baixinho Trancando a voz Ele Olha que coisa Mais linda Aí eu comecei A sacar uma coisa Que eu chamei Síndrome do cantor De barzinho Que é o cantor Que de alguma maneira Pra poupar Pra poupar Emissão Pra poupar volume Ele acabava Trancando tudo Na garganta Trancando a garganta Isso É E depois eu percebi Que esse comportamento Era um comportamento Bem corriqueiro Mesmo dentro De um estilo Que supostamente Não era pra ser Um estilo assim Que vai causar Algum dano Vai causar Algum mal Não Mas o comportamento Que se usa Isso pode ser o danoso E não o estilo Nenhum estilo É danoso Por si só É A pessoa pode Tá fazendo lá Sei lá Uma nota super potente Com distorção vocal Muito Às vezes Muito volume E tá com Bem menos Tensões Necessárias Do que o cara Que tá cantando Pequenininho Eu era o cara Que cantava Pequenininho Presa na garganta Né Por muito tempo Foi a luta Da minha vida Quando eu comecei a cantar Parecia a Britney Spears Gente Era horrível É o que? Parecia a Britney Spears Cantando Quem? Tu? Eu Ah é? Era tudo apertadinho Meio gemidinho Assim Pois eu te mando Uns áudios No ar Oh Manda Manda Que eu vou curtir Manda Que eu fiquei curioso Pra ouvir A Rafa Spears Nossa Vai pegar É ruim Vamos lá Como ajudar Um cantor Que só berra Só berra Berra O berrão A se desenvolver Não A desenvolver o mix Ah é Desenvolver o mix Desculpa Bom Assim Como ajudar Rafa e Gabi Um cantor berrão A desenvolver o mix Vai lá Vocês são experts Vai Vai Gabi Ah Bom Além de tirar as tensões Que você já falou aí Que isso daí Vale para todos nós Mas O mix É a queda de braço Geralmente Da nossa voz de cabeça Com a nossa voz de peito E geralmente quem berra Está no extremo Tem a voz de cabeça Pouco desenvolvida E Além de ser pouco desenvolvida Geralmente Quando a gente joga A pessoa Para esse outro Para esse outro lugar Está acostumada Para forçar aqui A gente Uh Joga ela para cá Geralmente A tensão Dá uma aliviada também Né Então a gente consegue Trazer um comportamento Mais saudável Ainda que numa estética Bem distante Do que a pessoa gostaria Né Às vezes tem que jogar Tem que jogar lá Para o outro extremo De comportamento Super suave E tudo mais Para chegar no equilíbrio E caminhando Né Até encontrar Esses dois universos Mas aí é um processo É Muito me orgulho Essa resposta de vocês É isso aí Tá certo Professor Vocês são sensacionais Gente Muito bom Arrasaram na resposta A gente faz prova Ao vivo aqui Né O mestre vai Apagando a gente Imagina E a gente Os dois Tem essa tendência De ficar vermelho Muito fácil Ele jogou a pergunta Para a gente Eu já dei a bochecha Dos dois Ficando vermelho Vai lá Quais os desafios Vocais De cantar rock Eu acho Que o maior desafio Eu acho Que o maior desafio Do roqueiro É Talvez essa resposta Mude Né Enfim Mas vamos lá Hoje a minha resposta É a seguinte Eu acho Que o maior desafio Do roqueiro É São duas coisas Que caminham juntas De braço dado Tá É o ímpeto De berrar E o ego São duas coisas Porque Bom Normalmente Normalmente Quem canta rock Tem uma Tem uma personalidade Que é um pouco Mais forte E tudo mais Então E eu já atendi Muito cantor de rock Também Ainda atendo Cantores de rock E tudo mais É O ímpeto de berrar É um ímpeto Tipo mais universal O ego Talvez não seja Tão universal Mas é entender Que Cara Por mais que a história De muitos dos nossos ídolos Não tenha sido essa Que é a história Que eu vou dizer agora A nossa história Precisa ser uma história Mais gradativa De evolução constante Então a gente tem que segurar A nossa onda Quando a gente está treinando Algumas coisas Então por isso que eu falo Controlar o ego Também Sabe Porque o nosso ego Quer berrar Nosso ego Quer mostrar Que a gente sabe Entendeu Nosso ego Quer pegar E chegar lá Na frente do palco E mostrar esse poder Saca É quase que um rugido De um leão Assim Sabe É isso Cara Entende Tipo cantar rock É conseguir ter Sabe Essa vazão de energia E tudo mais E nesse ímpeto A gente acaba sendo Vítima de nós mesmos Essa é real Porque A gente acaba Fazendo o que o Gabi Falou antes Pulando etapa Entendeu E até Elisandro S. Fredo Colocou assim Ego faz o cara Cantar a música Toda com drive É não tem problema Nenhum também Cantar a música Toda com drive Mas desde que Esteja sendo bem feito O que eu estou Falando aqui É Eu acho que É o maior desafio É o maior desafio É ter paciência Com esse processo Sabe Porque Meu Quando a gente está Falando de Cantar rock E principalmente Esse rock Que faz uso De distorções Rocais Né É Pô A demanda estética É muito evidente A demanda estética Está lá É um som Agressivo É um som Que vem na tua Cara É um soco Com as costas Da mão É um som Forte Não tem como Vim suave Então Então eu entendo Eu entendo Assim Tipo A angústia De muitos cantores Às vezes Que estão no começo Ou no meio Da trajetória De desenvolvimento Da técnica vocal De quererem É Sabe Dar mais Do que dão conta Mas Toma cuidado Porque isso pode ser prejudicial Então tem Que cuidar Assim Tem que Amansar um pouquinho Esse leão Dentro de cada um Aos alunos nossos Que estão aqui Assistindo Nessa live Vocês prestaram Atenção nisso Que ele falou Agora Principalmente os homens Que gostam De uns drives Muito loucos Eu ia fazer Esse comentário Porque a gente Além de ter Os alunos roqueiros A gente Tem muito aluno Da música católica E roqueiro Da música católica Também É Mas por que Que é legal isso Porque é uma coisa Que está muito presente Nesse universo E essa cobrança Também é presente Nesse universo E eu vejo que a gente Que veio dessa Dessa geração Que eu atendo muito Da música católica A gente aprende Por ser mal visto Aprende primeiro A disfarçar o ego E fica muito bom Em disfarçar o ego E acaba esquecendo De aprender a domar ele E ele atrapalha muito No desenvolvimento vocal Não dá pra você Disfarçar o ego Pra si mesmo Você pode É Pode ficar bonitinho Pros outros Mas aí a gente Nunca consegue Aquele resultado Porque demanda Esse desprendimento Que é humilde Que o Fê falou De se colocar ali Pra treinar Pra aprender Pra desenvolver E Quando a gente Já queria Estar dando Um resultado Espetacular Isso Uma coisa Que é interessante Também Que os cantores E rock Eles já chegam Com uma demanda Muito alta Geralmente É lá em cima Tipo assim Eu nunca vi Um cantor Divertidíssimo Pra gente Como professor de canto Viver Pra aula de canto Porque canta Outros estilos Assim e tal E despretensiosamente E aí ele vem E tipo assim Ah, então Beleza Vamos estudar drives Agora porque eu também Gosto de rock Geralmente ele já vem Com a demanda Pra não falar Que eu nunca vi Eu tenho um aluno Que é assim Mas é uma pessoa Que faz aula Por hobby Canta por hobby Não é um cara Que tá numa banda Etc, etc, etc Mas deveria Mas apesar Acho que ele deveria Estar Mas é muito raro Geralmente já vem Com a demanda Aí quando tem a demanda É porque Tipo se ele tá Numa banda Num grupo Ele precisa do resultado E aí começa Né Mas enfim A gente tem que usar A estratégia Né É que é muito fácil Pros outros instrumentistas Na verdade Porque por exemplo Eu quero um som distorcido Eu vou lá e compro um pedal Se eu quero aprimorar O meu timbre Eu vou lá e compro Uma guitarra Entende Só que o dedo O dedo bicho O dedo do guitarrista É que é o comparável Ao gogó Do vocalista Entende Então o cara É exato Então tipo A sonoridade Sabe A sonoridade Da guitarra Lógico Vai ter ali Um negócio Da mão do cara De tirar o som Da guitarra também É Mas Se ele não tiver A técnica certa Ele não vai conseguir Tocar muita coisa De rock E é nesse sentido Que o cantor Precisa se preocupar Se ele não tiver A técnica adequada Para cantar rock De um jeito Que seja Condizente Para com o estilo E também Que seja Saudável Para o instrumento Para que isso Possa ser levado Aí No longo prazo Aí as coisas Não tendem a dar Muito certo não É Não dura muito tempo É Vou para o próximo Aqui Homem tem voz de cabeça E já vou Amendar outra É Por exemplo Um cantor Homem que canta rock Faz muita distorção vocal Ele tem voz de cabeça Se ele precisa treinar A voz de cabeça Tá Bom Ok Homem tem sim Voz de cabeça É E o cantor Que treina distorções vocais Se ele precisa treinar A voz de cabeça Sim Na verdade Assim gente Voz de cabeça Falsete Isso tudo São Mecanismos Que a gente tem Na nossa voz E a gente pode encarar Principalmente nós Homens Não só homens Mas mulheres Também que cantam rock Porque na verdade Os desdobramentos De se cantar Pesado demais Por muito tempo Também vão afetar As mulheres Mas estão Seres humanos Que cantam rock And roll E que fazem Os de distorções vocais E tudo mais Ou até mesmo Quem canta belting Por exemplo Que tem uma longa exposição Ao belting Ou qualquer outra Sonoridade Que seja Que demande Bastante pressão Que demande Uma emissão Bastante forte Tem que treinar A voz de cabeça Também Porque a voz de cabeça É como se fosse O nosso alongamento Então eu falei Antes que nós somos Tipo atletas Então A voz de cabeça Ela vai servir Para isso Ela vai servir Para nos dar Alongamento E o alongamento Serve para nos dar Flexibilidade E é uma coisa Fundamental Para quem quer Cantar rock and roll E qualquer estilo Na verdade Flexibilidade É um dos pressupostos Para os alunos Que talvez Ainda não estejam Familiarizados Com os termos Quando a gente fala A voz de cabeça É esse Essa outra região Aqui da nossa voz Vamos lá Dá para a mulher Fazer drive Com a mesma intensidade Que os homens Pô, claro Lógico O rugido De uma leoa Deve ser tão Amedrontador Quanto o de um leão Às vezes Até na verdade O próprio leão Se assusta Não tem aquele meme Que o leão Está lá O rei O rei da Selva Leou para ele E ele E ele lá Assim E o leão Lógico 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 É Quem conhece Aqui está perguntando Você é cantor de rock Vai entrar Você já mostrou O que você acha Sobre o cultural Então Olha só Bom Primeiro Primeiro É a resposta Mais direta Eu acho legal Para caramba Deixa eu aproveitar E juntar Outra pergunta Aqui Já é apropriado Você entrar nisso Que estão perguntando Qual é a diferença De drive e distorção É Tá Beleza Os nomes Gutural Drive e distorção Etc Então De maneira bem Direta Assim Eu acho animal Gutural Acho muito massa Era uma coisa Que sempre me intrigava Porque eu não conseguia Fazer Absolutamente Nada disso O gutural Na verdade É um termo Que popularizou Para um determinado Tipo De distorção vocal Tá Que é aquela mais Roo Bloody Roo Tipo É mais É mais até que isso Do que na verdade Alguma coisa Talvez Assim também Enfim Mas Hoje em dia A gente conhece Outros termos melhores Tá Pro gutural Então tipo Ele pode ser Por exemplo Um grunt Que é um tipo De distorção vocal Então Eu acho bem legal E bem Difícil De se dominar E fazer bem feito Aplicar bem Também na música Porque assim Por mais que Para muita gente Seja um som Seja um som feio Falando aqui Tipo Bem abertamente Para muita gente É um som feio Para muita gente É um som não musical Né E na verdade Veio muito Desse negócio Desse nome Gutural Porque qualquer coisa Gutural É qualquer coisa Que remeta Tipo a um som Produzido na garganta Né Gabi Gabi que é fono Gutural É esse foco Na garganta Mas a grande verdade É que todo som É na garganta Gente Então pode relaxar Um pouquinho Só que Só que acontece Popularizou esse nome Gutural E tudo mais A gente consegue Fazer uso Dessa terminologia Também De maneira consciente Sabendo o que Estão falando Né Mas hoje Tem outros nomes E inclusive Falando sobre Essa questão De nomes Drives E distorções Vocais Tá São a mesma coisa Vamos dizer assim Drives São distorções Vocais São Mas talvez Tu vai encontrar Pessoas que vão Discordar disso A grande verdade É que é um campo Do conhecimento Em técnica vocal Que não se tem Muito consenso A respeito das Terminologias Porque também A gente também Não tem tanto estudo E não tem tanta Colaboração internacional Ainda pra gente conseguir Digamos assim Entender Então O drive Pra vocês terem uma ideia Na verdade É um termo Que é só no Brasil Que usa Não usa em outro lugar Porque drive É um termo brasileiro Pra distorções vocais Mas o termo Mais correto Pra gente falar São distorções vocais Tá Inclusive A gente fala aqui De drive Mas é É um jeito Bem brazuca De falar É brasileiro A gente sempre Arranja um jeitinho Nosso De falar as coisas A gente faz tudo Fica melhor A gente colocou Cream cheese No sushi Ficou melhor É Se não for abusar Doutor Boa vontade Você pode demonstrar Alguns tipos Diferentes De distorções Se você não estiver Estou muito cansado Eu sei que já está tarde Está tudo bem Está tudo bem Eu faço bastante som Durante o dia Gente Olha só Vamos lá Então aqui A gente vai ter O grunt Que não é uma distorção Que eu domino Mas ela vai ter Esse componente De bastante ar Que vai ser Então vai ter isso Que vai ser tipo um grunt A gente vai ter O growl Ou growling Que vai ser Bastante usada No blues Por exemplo Que ela vai ter Essa característica Mais BB King Então esse tipo De distorção vocal A gente vai ter também Uma distorção vocal Que algumas pessoas Lá fora Estão chamando Simplesmente De distortion Que tipo É simplesmente distorção A galera do CVT Chama distortion Que ela tem mais Essa característica De Sabe Então ela é Um pouquinho diferente Ela é bastante Usada no rock and roll Que eu gosto De cantar Inclusive A gente vai ter também O rattle Da escola lá Do CVT Também é um nome Da escola do CVT Que ela Parece O mesmo mecanismo Mas ela usa Uma característica Um pouco mais Agudizada Que é Então ela tem Esse Sabe Esse som Um pouquinho mais Agudizado E aí também A gente vai ter O creak Que a Melissa Cross Chama de Fry Scream Que também é uma distorção Que não está assim Tão no meu radar Porque eu uso pouco Mas o creak Dá para usar Por exemplo No Aira Smith Pegar I could stay awake Just to hear you breathing Watch your smile While you are sleeping Sabe Então Então eu falei Growling, grunt Distortion Que eu ainda estou tentando Pegar um nome Um pouquinho melhor Para ela Porque eu ainda não Ainda não me dei Satisfeito com esse nome O rattle E o creak Enfim Cinco tipos aqui Para a gente Eu acho que Eu só consigo fazer Essa última É É o que eu uso mais Também É o que eu uso mais 26 também Então Você vai descobrir Para mim Depois na nossa aula A gente conversa Muito bom Gente Que legal Quem nunca Tipo assim Não teve contato Com isso ainda Ou achava que era Tudo igual Porque muita gente Acha assim Drive E gutural Tem dois tipos Olha que legal Tem uma variedade E dá para perceber Tipo Muda timbre mesmo Muda É bem legal Inclusive Vocês sabem Perceber a diferença De timbres? Sim Sim Inclusive Ficou bem legal Que né Às vezes pelo celular Não fica Mas deu para ouvir Bastante A diferença E essa coisa Das nomenclaturas Gente Acontece com tudo Né Na voz Uma vez Um aluno me perguntou Qual era a diferença De um tipo de belting Para outro tipo de belting Falou assim Ah Nessa linha de técnica Que você está falando Tem esse, esse e esse nome É, mas não se apega O nome não Na linha que eu sigo Tem esse, esse e esse Outro nome Mas é a mesma coisa Então Às vezes a gente Fica muito preocupado Com as nomenclaturas Né Mas não Acho que clareou bastante Né Inclusive Entrando Elisandro está perguntando Se o Frye não se encaixa Em uma distorção vocal O Frye Seria esse último Né Fê Que você mandou Esse Creaky Né É Então Tem que falar Que é isso Que a Melissa A Melissa chama De Frye Scream Né Ficou Ficou bastante Ficou bastante popularizado Esse nome De Frye Como sendo uma distorção vocal Por conta do trabalho Da Melissa Cross Né Que acabou Mas assim Gente Uma coisa importante A Melissa tem O método dela Tá Então esse nome É o nome Da metodologia dela Mas a grande verdade É que Quando a gente está Fazendo esse tipo De configuração Aqui Não é mais Frye Conceitualmente Né Gabi Não é mais Frye É o Frye Oficialmente Ele é o registro Abaixo da voz de peito Né Eu faço Esse Esse tipo De distorção Que você demonstrou No repertório Que a gente costuma Chamar de Frye A sensação Sonora Até lembra Né Mas É um pouquinho Diferente aqui dentro É Hum É Gricky Que fala assim Apesar de que o Frye Apesar de que o Frye Ajuda a gente A encontrar Ajuda demais Ajuda demais Ele Ajuda a dar o start Né Nesse Nesse tipo De distorção Né Isso Exato Ó Aproveitando falando de nomes Eu vou juntar duas perguntas aqui É Primeiro Como eu faço Falsete Com a minha voz normal A pessoa A gente se confundiu Com a terminologia Falsete Com a minha voz normal E É O que é Essas O que são essas coisas Né Falsete Voz de cabeça Mítica Voz de peito Belting O que é É claro que não dá A gente sabe que não dá Para você definir tudo isso Mas se você quiser Tipo pincelar Assim Ou responder só essa Do como faz falsete Com a voz normal Eu não sei o que é normal Nesse caso É meio louco Porque eu prefiro responder A segunda pergunta Do que a primeira Porque eu não sei Como fazer falsete Com a voz Eu não entendi a pergunta Eu não entendi o que a pessoa Quer dizer com a voz normal Eu acho que se você Respondeu o que é cada coisa Já vai clarear Para a pessoa Mas assim Fê Fica à vontade Tá Então A segunda pergunta É o que? Falsete Voz de cabeça Mix Belting A diferença entre eles O que são essas coisas Ah tá Tá bom Tá Beleza É Bom Esses nomes todos Eles de alguma forma A maneira como eu vejo Tá Eles de alguma forma Eles buscam Organizar Para nós Cantores E professores de canto Algumas sonoridades Disponíveis E algumas possibilidades Na nossa voz Tá Essas sonoridades Elas são causadas Por uma determinada Configuração Da nossa fisiologia Um determinado Funcionamento Específico Da nossa fisiologia E também Por um determinado E também Por uma determinada Estratégia De ressonância Que vai fazer Esse som Assumir estéticas Diferentes Mas Quando a gente Tá falando Sobre voz de cabeça Voz de peito Mix Belting A gente pode entender Tudo isso Como diferentes Funcionamentos Da voz cantada Tá Então de maneira Bem ampla Assim né Diferentes Funcionamentos Os próprios Registros vocais Também A gente pode dizer Que são diferentes Funcionamentos São diferentes Mecanismos Que estão ali Disponíveis Aí claro Aí a gente Aí a gente vai desdobrar Né O que que cada um é Quais são os features Que tem ali Em cada um Aí a gente pode Ficar aqui Sei lá E a gente faz Um curso de seis meses Né Gabi Né Rafa É É Aí precisa de um Eu acho que o importante É Pra todo cantor É saber Que independentemente Do que a gente Prefere A gente precisa Desenvolver todas as nossas Partes Da nossa voz E dominar Pelo menos Minimamente Pelo menos O conforto Entre a transição De uma parte Pra outra Da nossa voz Qualquer que seja O nome Que a gente dê Pra ela Não existe um vilão Né Às vezes eu percebo Assim que como Por exemplo Como o falsete É É um nome ruim Né É um nome Né Complicado Como o falsete Aí é É um som Que tem menos brilho Ele tem É menos harmônico Tá Não sei o que É um som mais fraco Enfim Falam várias coisas Né Pode acontecer De várias formas É É Coitado Ele vira o vilão Entendeu Tipo Você não pode Fazer falsete nunca Gente Depende Qual que é a aplicabilidade Daquilo Entendeu Que estilo você tá cantando O que você vai fazer Poxa Fica legal Você fazer Aquele lugar Agora O Às vezes eu acho Que o pessoal Confunde O falsete O som do falsete Com o som De quando a voz Está desequilibrada E não faz As boas passagens De registro E aí Fica completamente Desequilibrada E o som Vai tendo um som Muito Às vezes muito forte Muito brilhante Pra um som Completamente fraco E opaco Mas aí Não tá coordenado Isso aí é culpa de trem Não é culpa do falsete É culpa de trem Perfeito Né Perfeito É isso aí Absolutamente Com certeza Falou tudo E aí as nomenclaturas Elas vão Vão variando Tem Por exemplo Tem duas Duas vertentes Que chegam Num resultado Muito parecido Entre os americanos Uma vai Separar O falsete Como Uma região ali Do agudo Soprosa E a voz de cabeça Sem ser soprosa Né Mas É o mesmo Né Outra vai chamar Tudo De falsete Ou de voz de cabeça Mas ambas Ambas vão trabalhar A coordenação Entre os mecanismos E chegar No resultado De uma voz Equilibrada Isso gente Nunca vai mudar Já desde Da idade média Os caras Tavam percebendo Que a gente Tinha coisas Diferentes Na nossa voz Que precisavam Se encontrar Em algum lugar E a gente É muito pegada A nome Você tava No curso Da Dini Não tava Lá No ano passado No ano passado Não Mas eu fiz Eu fiz Os módulos Um e dois É Ela falava assim Quando eu pegava Alguém lá Pra dar evento E tal Pra trabalhar A voz Ela falava Goste no falseiro E aí a pessoa Fica fazendo assim Tipo Como assim Ela tá mandando Eu ir pro falsete Né E aí virava Uma discussão Enorme Porque Como assim Ela tá mandando Pra vocês Na realidade Ela só queria dizer Tipo Vai pro sol agudo Aí Normal Tipo Faz a sua passagem Entendeu Isso Então A gente é apegada Um tanto a isso Tipo A terminologia Dependendo do jeito Que falam E isso tem a ver Muito a ver também E é muito importante Claro A gente Saber disso E os professores Saberem disso E aí a gente Vou fazer de novo Merchando o curso Do Fulvois Porque A gente aprende Se comunicar com o aluno Entende? Então faz muita diferença Você É muito diferente A maneira como você se comunica Com o seu aluno Quando Quando eu Tenho um aluno Muito preocupado Com isso Eu explico Assim Uma diferença Até que Na fonoaudiologia A gente Faz a mesma diferença Do speech level singing Entre falsete E a voz de cabeça Mas Quando o aluno É muito preocupado Com isso Eu explico E tudo mais Mas de maneira geral A gente Usa os termos Só na medida Que o aluno Precisa mesmo Porque Às vezes A pessoa Fica pirada Com isso E tem gente Que entende Até que é errado Eu falo assim Não, tudo bem Então faz esse som Esse som aqui É a voz de cabeça Não tem falso No nome Você pode Ficar À vontade Com esse som E às vezes Faz uma diferença Na cabeça No ator psicológico Pois é Pois é É Acontece Acontece esse tipo de coisa Mas a gente tem que Realmente É A gente tem que Defender um pouquinho O falsete Tadinho É tão É tão execrado É tão maltratado O falsete Ele é tão bom É mal compreendido Poxa É mal compreendido Ô Fê Pediram aqui pra você Mandaram aqui na caixinha De perguntas Agora Aqui do Antia Live Se você pode demonstrar Voz de cabeça E falsete E mix Com e sem drive E mix Não Voz de cabeça E falsete Com e sem drive Ah é Tipo Na mesma Pedaço de música Ou na mesma nota Acho que na mesma nota Pode ser Talvez Então como é que é Voz de cabeça Vou fazer voz de cabeça Com drive Sem drive E falsete Com drive Sem drive Vamos ver Nossa Com drive Deixa eu pegar aqui Aqui ó Se você fosse cantar Se você fosse cantar Essa frase aí Só no falsete Sem drive Como ficaria Isso Ó gente Depende do contexto É super aplicável isso Entende? Então não tem um preconceito A única coisa Que vocês precisam perceber Se é uma tendência De comportamento Por conta De estar Tipo Desajustada De estar Desequilibrada A voz E etc Tipo Quando não Você não quer Que aconteça Acontece Né? Então tem que buscar Esse equilíbrio Né? Mas é legal Vocês perceberam Que perde brilho Perde potência Vaza mais ar Né? Você sente isso Né? Vaza mais ar Sim Diga-se de passagem Para eu fazer falsete Hoje Assim Como eu me treinei Muito para conseguir Fazer uma emissão Firme e equilibrada Eu tenho que meio que Tipo me forçar A vazar ar Para fazer o falsete Hoje em dia Fica assinando Para fazer Eu compartilho Principalmente Porque eu tinha Muita dificuldade Com a passagem Então quando eu descobri A voz de cabeça E entendi Fazer aquilo Com brilho Com uma qualidade É eu substituir O falsete Pela voz de cabeça Por anos A fio Né? Eu queria ter metade Do empenho do Gabriel Em treinar essas coisas Gente Porque ele Ele chega a me cansar De tudo que ele treina Vamos lá Eu acho que a gente Tem que liberar o Fê Porque O Instagram Não avisa mais Do horário Para a gente Antes ele ia Ó Sua live vai cair Daqui tanto tempo E ele não faz mais isso Então a gente tem que Ficar de olho Para não segurar O convidado Né? Fê Mais alguma coisa Que você queira colocar? Assim? Bom Na verdade É Assim Eu Eu Deixa eu primeiro Perguntar Vocês tem mais Alguma coisa Para perguntar? Alguma coisa Uma derradeira Assim? Uma Uma trivia Uma rapidinha Alguma coisa assim? Não Acho que tranquilo A gente fez Todas as perguntas Que eles passaram E antes a gente Bateu aquele papo Lá no começo Eu ia pedir Para você dar Uma palhinha Mas você Deu várias E eu Eu vou assistir De novo Amanhã A live Então E está Tarde aí Né? Tipo os vizinhos E tal Então De boa Melhor não Depois 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 Ele leva A bronca Para a nossa Causa É Já pensou Ligo aqui No Aí já mando Multa Já direto No condomínio Imagino Mas Bom Então assim Gente Eu queria Bom Primeiro eu queria Agradecer Pela oportunidade De estar falando Aqui com vocês Tá Sempre um prazer Vocês dois São dois Queridaços A gente se agradece Tipo A gente é super fã E tal E a Lu Vem segunda E a gente Ficou mil A última semana Vai ser a Lu E o P Cara Sensacional Muito obrigada É Está insuportável Imagina Obrigado Obrigado vocês Tá Obrigado Por esse prestígio Também E tudo mais E Obrigado pela parceria É Muito bom Ter vocês Aqui por perto E Obrigado Pela oportunidade De estar falando Aqui com a rapaziada De vocês também Passando aqui Um pouquinho Do que eu sei A respeito De canto De técnica vocal Um pouquinho Da minha experiência Como cantor Também É sempre É sempre um prazer Bastante grande Poder estar Ajudando as pessoas Com aquilo que eu sei Enfim E aprendendo Também aqui Sempre E eu queria também Dizer Para a rapaziada Que acompanha O Gabi E a Rafa Para vocês Enfim Colarem Nesses dois profissionais Super empenhados E dedicados Também Em se aprimorar Em se aperfeiçoar São São dois nomes Aí que Ainda vão fazer Bastante estardalhaço Aí na internet A rede mundial De computadores Obrigada Imagina Obrigada Eu queria Agradecer Muito Agradecer A galera Que acompanhou Também Ficou aqui A galera Ficou meio vidrada Aguardando Suas demandas Não Tinha alguns alunos E alguns amigos Que estavam contando Os minutos Porque Fui fazendo a propaganda E Viu gente Foi mais do que eu prometi Bem mais do que eu prometi Então agradecer Muito ao Fê Porque A generosidade Aí É É ímpar Porque eu mandei Mensagem Né E Prontamente Ele aceitou Não teria Obrigação nenhuma De aceitar Nossa Por pura Generosidade E agradeço Assim Já te agradeci Por tudo Que eu aprendo Com você Vou continuar Aprendendo Vou continuar Colado Em você E na luz Nossa Mas Agradecer Muito Por ter Aceitado Por ter Se disponibilizado A estar aqui Mais uma vez Compartilhando Tanto conhecimento E A sua E o comprometimento De trazer um conhecimento Assim Validado Também Sabe Você Tuda pra caramba Você não Sai falando água Por aí Sabe Então Pela presença Tão Tão gostosa Assim Apesar da distância Essa presença Tão gostosa De estar perto A gente Falou isso Mas você Sempre cria Ao redor De você Um ambiente De muita empatia De Um ambiente Caloroso E que Faz a gente Se sentir Muito bem Tipo 10 e 20 da noite E a gente Não te libera nunca Então muito 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 obrigado Muito obrigado Imagina Eu que agradeço Obrigado Gente Por esse carinho Vai lá Descansar Obrigada Manda um abraço Para a família Para a esposa Passando a pandemia A gente vai Fazer aula presencial Com certeza Com certeza Com certeza E também Quero desejar Também Muita Muita saúde Também Para todo mundo Que está acompanhando A gente E se cuidem Se sair de casa Põe a máscara Para vocês também Muita saúde Se cuidem aí Obrigado Gente Uma boa noite Fiquem com vocês Obrigado Tudo de bom Até Até Nos aguarde Tchau